Bom dia a todos. Em nome do prefeito Mundinho, eu quero parabenizar São Roberto por essa ação. São Roberto de Santa, parabéns. Eu em várias cidades, no estado, a gente não vê isso. Isso mostra o que? Responsabilidade do prefeito e agradecimento dos votos que ele teve em comunidade. Muitos não fazem, nem na sede. E a gente está vendo aqui São Roberto sendo feito no interior da São Roberto. No interior, seu companheiro mesmo, eu quero parabenizar todos e agradecer o convite. O convite feito pelo meu amigo Guilherme, presidente, pelo meu amigo Mundinho, pela minha amiga Bethiane, secretária, primeira dama. Agradecer os secretários, Carlinhos, Clésio, Cata, quem fizer esse convite para mim, eu não poderia deixar de vir aqui a São Roberto, uma cidade que eu aprendi a gostar desde o início. E eu disse que as pessoas preocupadas com São Roberto, eu sou supervisor do Hospital Geral do Penteoró e a gente vê essa preocupação. A todo momento a gente recebe um alô, um alô, sabe por quê? Porque isso é preocupação. Eles não escolhem a hora, e eu já disse para eles, o Hospital Geral do Penteoró está de portas abertas para São Roberto porque a gente reconhece pessoas que querem o bem da população. Parabéns a todos, parabéns pelo evento, é um evento grandioso. A gente vai em várias cidades, não tem nenhum médico, e aqui hoje a gente vem pediátrico, a gente tem um profissional grafílico entre muitas outras nações. Só parabéns à todos, só para a todos.